Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, eu vou arrumar minha bagunça aqui, olha isso Vou dar uma arrumada aqui e tenho aqui mais uma caixa e mais uma aqui Aí eu vou dar uma arrumada, aí eu trouxe vocês comigo Vou dar uma arrumada aqui pra vocês Acho que daí dá pra ver bem Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água, gente Eu vou tirar, gente, tudo daqui, ó Vou colocar aqui, pra mim poder arrumar essa caixa E aí depois eu vou arrumar as duas caixas, porque tá misturado Duna com Anne e com tudo Esses dias eu tô mexido muito nos meus barbantes e aí eu baguncei aqui Agora eu tenho que arrumar Tô de joelho aqui, ó Eu forrei aqui o chão e tô de joelhos Vamos lá Vou colocar tudo aqui Ó, tem fechado, gente, ó Deixa eu dar um zoom, gente, peraí Pra vocês verem melhor Peraí, deixa eu dar pausa aqui e já eu volto Vou arrumar aqui É, eu não consigo dar zoom Só se eu estivesse filmando com a câmera traseira Mas com essa câmera frontal Eu não consigo dar zoom Mas eu acho que vocês conseguem ver bem daí, né É pior Deixa assim mesmo Deixa eu ver se vocês conseguem ver Lilazinho, gente, ó Esse aqui é fio 8 Esses dias, gente, eu tenho mexido muito Vocês têm visto aí, né Eu tenho tirado bastante Eu tenho tirado bastante Olha no cabelo, gente, ó Eu tenho tirado bastante barbante E aí tá bem bagunçado aqui Tem que dar uma arrumada Eu arrumo, gente Depois eu bagunço tudo de novo O que acontece, amores? Eu tô com dois armários Daqueles multiuso Tá lá na minha sala, na caixa E... Tô esperando o cara das Casas Bahias Vim pra poder montar, sabe? Porque... Com brilho, ó, gente Gente, mas é tão macio esse barbante Eu não sei mais que marca que é essa Não sei se é Euro Roma Deve ser Euro Roma E... Ó o peludinho, gente Gente, eu fico com secura na garganta É porque eu fico... Eu tô sozinha hoje Eu não tô conversando Aí... É... Aí eu tenho que tá tomando água, sabe? Ó, gente, fio 6, ó Já... Coisado Eu vou falando e eu vou... Sentindo a garganta seca, misericórdia Vou tomar meu copão aqui do lado Fico com cuidado pra não... Pra não chutar o copo, né, gente? Ó Esse aqui é o telha, gente, ó Então, amores É... As Casas Bahia só vai vir Depois que passar tudo isso, né? Gente, isso aqui é um fio 12 Que eu preciso fazer um tapete com ele, ó Cru, fio 12 Da Euro Roma Tem muito tapete aqui Tem muito barbante aqui dentro, gente Vou jogar na outra ali, ó Quero dar só uma organizada, sabe, gente? Porque tá muito bagunçado Ó a goiaba Nunca usei esse goiaba Esse aqui é melancia, ó Quase... É o mesmo tom, gente, o melancia, ó Esse melancia aqui eu já usei Então, amores Aí, quando as Casas Bahia virem montar os meus armários Meus multiuso Eu vou montar os dois aqui no ateliê Porque a cozinha não cabe mais A cozinha não cabe nem a minha mesa Aí, o que acontece, gente? Eu vou montar lá Eu vou montar E vou... Eu vou montar aqui E vou arrumar os barbantes, né? Peraí, gente Deixa eu arrumar esse aqui Melhor assim E aí Vamos lá. Queria arrumar melhor aqui, gente, mas não tô conseguindo, não. Vou deixar assim mesmo. Aí, gente, o que acontece? Agora eu tenho que esperar as casas Bahia vim montar pra mim poder organizar tudo aqui. Ó, tem restinho. Ó. Isso me incomoda, porque fica tudo misturado, sabe? Eu quero um... Eu quero deixar tudo arrumadinho. Isso aqui é resto. Depois eu vou fazer tapete coloridinho. Mas deixa esperar bastante, porque ainda não tem muito restinho assim. Olha, gente, que vermelho lindo. Lindo, né? Malha. 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 Barbante. Tá no saco ainda. Mais um, ó. É 1,8 kg, gente. Nem 2 kg não é. Ó esse aqui, ó, o vinho. Vinho não. Bordô. Linda, hein, gente? Não sei nem o que eu vou fazer ainda. Isso aí eu acho que é jogo de cozinha. Tem esse aqui grandão, ó. Bom, já vou organizando aqui dentro. Ó, esse aqui não é daqui. Esse aqui vai ficar lá na caixa. Verde com brilho. Ó, mais restinho aqui, ó. Aí tem esse. Depois eu vou fazer um tapete bem bonito com restinhos, mas vou esperar juntar bastante. Esse aqui são restinhos de malha, ó. Tá vendo? Tá tudo... Tá aqui dentro. Tá aqui a referência que saiu de dentro de algum. Tem muita coisa aqui, gente. Bastante material, graças a Deus. Ó, mais um restinho aqui. Ó, o número 6. Eu usei pra fazer flores. Tem branco, ó. Ainda tem bastante. Aí tem esse amarelo usado. Tem esse amarelo novo, ó. Tem mais uma com pelo. Isso aí vai ficar na outra caixa, gente. Aqui é só barbante. Não pode misturar. É horrível, viu? No final a caixa fica lotada do mesmo jeito e desorganizada, sabe? Ó, rosinha, pink. Tem mais um restinho aqui, colorido, mesclado. Mais fiozinho de malha. Preciso fazer um tapetinho daquele. Lembra daquele tapete, gente? Aquele tapete amarelinho que eu fiz com fio de malha? Eu coloquei ele lá na porta hoje. Lá na minha sala. Pronto. Agora vamos ver se eu dou uma organização. Cones, cones maiores. Bordô. Esse, esse com não laranja, gente. Aqui, ó. Tá no saco ainda. 1,8 kg. Depois eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Pra fazer muita coisa, né, gente? Amarelo com amarelo. Esse telho aqui, ó. Vou pôr aqui também, que eu não vou usar agora. Esse verde. Esse verde. Esse aqui, gente, é o verde militar. Ele é lindo, hein, gente? Tem mais um saco aqui, ó. Tem bastante coisinha, gente. Quando chegar os armários, eu vou arrumar com vocês. Quando o cara montar, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Como que a gente vai arrumar. Vai arrumar juntas. Tô feliz, gente, por ter esse cantinho aqui, só por meu artesanato. Só por artesanato não, né? Tem uma bagunça de coisa aqui. Tem um monte de caixa aqui. Esse marrom, ó. Nossa. Isso aqui dá um... Dá uma combinação maravilhosa, gente. Que do céu. Vou fazer um tapetinho passa a passa aí com vocês. Eu acho que vocês falam, ai, meu Deus do céu. Porque os meus passa a passa, gente, eu não sei o que acontece comigo. Eu não sou muito, assim... Eu não sou muito boa em fazer passa a passa de crochê, sabe? Eu me atrapalho. Essas contagens de ponto. Isso aqui é mostarda. Mostarda ou amarelo ouro? Nem sei mais. Esse aqui. Esses verdes, ó. É bastante verde, gente. Agora, amores, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu voltar a trabalhar, que eu começar a pegar dinheiro de crochê de novo. Porque eu não gosto do meu salário com isso aqui, né, gente? Eu pego o dinheiro... Eu pego o dinheiro do artesanato. Esse aqui é um marrom. Esse aqui é um preto. Eu tenho dois pretos fio 8, zeradinho. Aqui, ó. Eu tirei o papel, mas eu nunca usei. Tirei porque eu ia usar, né? Depois eu mudei de ideia. Aí, gente, eu vou comprar bastante verde diferente. Ó, esse aqui, ó. Verde fechado. Agora, minha caixa tá ficando arrumadinha, gente. Mas leva pouco tempo arrumado, gente. Depois eu bagunço de novo. Aí, depois eu arrumo de novo. Entendeu? Esse aqui é fininho, ó. Eu fiz um bico de pano de prato com esse fio, gente. Deixa eu mostrar pra você. Tá bem aqui, ó. Acabei de pegar nele na estante. Ai, estralou aqui. Ó, gente. Eu não sei se é esse daqui ou é um igual. Que tem uma videoaula aí. Gente do céu. Nessa quarentena, eu engordei horrores, viu? Só a Deus pra ter misericórdia. Eu engordei muito. Eu não corro mais. Porque não pode sair. Os parques tá tudo fechado. E a gente fica preso só comendo, gente. Eu não posso ficar sem comer. Porque eu sinto vontade de comer. Sinto fome. E depois não tem... Tudo bem. Isso não é desculpa, né, gente? Teria que ter mantido a alimentação. Né? Saudável. Quando eu tava vindo, né? Mas... Ai, meu Deus. Como é difícil. É linda essa malha, ó, gente. Aí depois quando eu voltar, vou ver o que eu faço. Tem mais cru aqui, ó. Mais cru aqui. Ai. Vai dar gosto de ver minha caixa arrumadinha. Agora eu tenho essas cores aqui. Eu tô pra fazer um jogo de cozinha com essas cores aqui. Eu vou mostrar o passo a passo com vocês. Esse aqui. Esse aqui é daqui. Esse é daqui. Aqui, gente, é só barbante e fio de malha. Esse lá daqui. Essa caixa. Esse aqui é o meu fio 12, cru. Maravilhoso. Vou fazer um tapete. Esse aqui é um barroco natural novo, ó. Eu comecei e não deu pra continuar. Esse daqui eu lembro, gente. Quando eu comecei, eu levei pra mim continuar no ônibus. Mas eu nunca sentava. Nunca sentava. Nunca sentava. E eu só posso fazer crochê no ônibus quando eu sento, né? Porque de pé não dá. Aí, mas aí eu comecei a pegar um ônibus, assim, extremamente lotado. E aí não deu pra terminar mais. Ó. Barbante roxo. Ah, isso aqui é uma peça que eu desmanchei. Tá aqui pra mim terminar de desmanchar e não terminei ainda. Também não vai ser agora, né? Bom, eu acho que aqui já terminou. Tem essa malha que eu tirei um pedaço pro bico, lembra? Põe ela aqui também. Tem mais um tapete aqui, um barbante. Pronto, gente. Enchi a minha caixa. Só o barbante, né? Agora nós vamos para as linhas, a melhor parte. Ainda tem um barbante aqui. Enchi a minha caixinha. Agora nós vamos para... Tem malha aqui ainda. Tem mais um barbante aqui, amarelo. Barbante fica com barbante. Linha com linha. Aqui é barbante, resto de barbante, ó. Restinho, deixa aqui, arrumadinho. Acho que é só. Ali em cima mesmo. Nossa, tem barbante ali, ó. Ai. Deixa eu pegar aqui. Beber água. Barbante cinza aqui, gente, ó. Mais um. O caqui aqui, ó. Cinza e caqui. Viu, gente? Enchi a minha caixa, ó. E essa caixa é gigante, hein? Só que eu já não tenho mais barbante como eu tinha antes. Eu usei bastante. Agora vamos para a caixinha menor. Para as caixas de... Linhas. Vamos lá. Eu acho que eu vou sentar no chão. Ai. Vocês vão ver, gente? Será? Deixa ela encostadinha aqui. Agora eu vou ter que passar para cá, ó. Para não poder organizar porque tem misturada. Ó. Gente, eu sou apaixonada por linhas. E... Ai, não dá para ficar assim, não. Apaixonada por... Espera aí. Deixa eu pegar uma almofada. Eu tenho uma almofada aqui, gente. Bem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora sim, melhorou. Não dá, né, gente? Ficar pagando penitência aí. Gente, presta atenção. Presta atenção nesse verde. Olha isso. Que coisa mais linda. E ele, gente, é da multi-arte, hein? Multi-arte. É a mesma marca dessa, ó. Quer ver? Tá vendo? É da cisne. Só, gente, que se você olha assim, ó. Para as duas, você consegue ver. Que essa daqui, ó. É 100% algodão. E essa daqui... 100% algodão também. Só que o acabamento dessa, gente, é melhor do que essa. Essa aqui, ó. Vem melhor do que essa. Eu... Assim. Ao meu ver, né? Essa... Esse... Esse fio, gente. Esse barroco. É para mim fazer um jogo para a minha cozinha. Olha esse verde, gente. Aí eu peguei três. Porque aí eu sei que vai dar para fazer o jogo. Então, essa multi-arte fechada, ó. Tem esse resto do azul. Que eu tirei só um pouquinho para terminar o... Um jogo. Que eu não terminei. Ah, não. Eu terminei o jogo. Vendi o jogo, né? O jogo foi embora e ainda sobrou isso. E ficou isso daí. Que eu comprei só para completar. Tem esse fio maravilhoso. Gente, sou apaixonada por ele. Eu vou até deixar aqui para me levar para a sala. Que eu vou fazer um negócio com ele. Tem esse amarelo com brilho, ó. Que tudo, gente. Esse fio maravilhoso. Tem um peludo. Dá trento. Esse fio é bom, gente. Esse fio dá trento. Tá. Tá uma zona aqui, gente. Quantos minutos já tá? Será? 21. Ah, fica aqui comigo, gente. Fazendo companhia, né? Vou deixar vocês aqui comigo até eu terminar. Eu nunca apareço nos vídeos, né, gente? Faz tempo, né? Que eu não apareço nos vídeos. E eu olho assim. Eu tenho que fazer assim para me enxergar vocês. Eu olho assim, ó. O meu grau não tá legal. E não tá vencido, hein, gente? Vai vencer em junho agora. É porque o meu é para longe e para perto. Então, eu tenho dificuldade. Erros em meia e bagunceira. Pelinho, né, gente? Pelinho voa no rosto da gente. Gente, eu tenho uma duna aqui. Que vocês não vão acreditar. Olha isso aqui. É a dona Duna. Laranja, gente. Perfeito esse laranja, gente. Maravilhoso. Eu vou fazer um trabalho. Eu tenho bastante linha assim, laranja. Olha, eu tenho esses dois, ó. Diferença pouca. Eu tenho que fazer flores com esses laranjas. Porque eu não... Eu tenho que fazer flores e deixar pronta. Ah, gente. Vou enfiar aqui, ó. E depois eu arrumo. Pronto. Eu fico aqui e nunca arrumo isso aí, né? E o tempo tá passando e vocês se irritando comigo, né? Isso aqui é florzinha. Deixa aqui dentro também. Bonitinha. Gente, este aqui, ó. Olha isso aqui que lindo. Milano, gente. Milano, ó. Muito bom, Milano. Eu tenho a dona Duna zerada. Eu tirei uma pontinha pro miolo. Tenho mais dona Duna fechada. Tenho aqui, ó. Mais um multi-arte. Tenho esse aqui, maravilhoso, que eu amo, gente. Sou apaixonada por esse fio da Barroco. Dona Duna fechada. Mais um barbante. Reste de barbante. Tá vendo por que que eu tenho que fazer essas faxinas, gente? Porque eu preciso pegar as coisas e aí eu vou pegando, né? Eu vou pegando, vou pegando, vou pegando, bagunçando, bagunçando. E de repente tá uma zona. Aí tem que arrumar, depois eu bagunço tudo de novo. Eu tô sempre mexendo, né? Essas linhas, gente. Eu tenho que comprar, sabe o quê? Saquinho plástico do tamanho, tanto dos, desse aqui, ó. Os barbantes, como linhas assim. Eu tenho que ter saquinho pra quando eu abrir, que usar, que sobrar, eu coloco dentro do saquinho e guardo. Quando eu comprar o multi-uso vai ser assim. Vou comprar as embalagens pra mim poder empacotar. Mais uma Duna fechada, ó. Barroco, barroco. Barroco natural. Barroco decore, luxo. É luxo, gente? Esse ou não? Ele é um luxo, né? Ele é um luxo mesmo. Mas esse aqui não é luxo não, viu, gente? Tá só barroco decore, ó. Eu não sei se esse é luxo ou não. Acho que não, né? Devia estar escrito. Esse aqui é peludo, gente. Aí eu tenho mais multi-arte, eu tenho mais multi-arte, eu tenho mais multi-arte, ó. Que bagunça que tá aqui, meu pai eterno do céu. Ah, mostarda. A mostarda era essa aqui que acabou, ó. Eu fiz o tapete. Não é assim, gente, que eu guardo os meus restos de fio, viu? Não é assim. É assim, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho. Os restos da malha, ó. Isso aqui, não sei por que tá assim. Quem será, né, gente? Quem será que fez isso? Quem será mais barbante? Não sei, gente. Quem fez essa bagunça aqui na minha caixa? Não sei. Isso aqui é Milana, amores. Ó. Esse verde. Esse verde é bonito, gente. Quem será que bagunça essa minha caixa, hein, gente? Prender a pontinha aqui, amores. Pra ela não escapar. Aqui é a dona Duna. Ó que linda essa Duna, gente. Eu gosto da Duna, gente, que ela tem um pigmento bem forte. Mais um Milano. Da Euro Roma. Esse aqui, gente, eu comprei dois pra fazer um jogo de banheiro. Mas não chegou o dia ainda. Tenho mais um peludo trento da Euro Roma. Peludo vermelho. Preciso fazer um trabalhinho. Mais um multi-arte. Fechado. Mais um Milano, da Euro Roma. Fechado. Olha essa cor, gente. Amei. Vou fazer um jogo de banheiro com isso, hein, gente? Eu espero, né? Se eu não mudar de ideia, né, gente? Eu mudo de ideia muito rápido. Muito rápido. Daqui a pouco eu já mudo pra um jogo de cozinha. Daqui a pouco eu já mudo pra outra coisa. E nessa quarentena, então, misericórdia. As ideias ficam borbulhando em minha cabeça. Aí eu vou fazer uma coisa. Daqui a pouco eu já não quero mais. Quero outra. Isso aqui eu tenho bastante, então. Geralmente eu guardo, gente. Eu tenho alguns guardados. Vou deixar separadinho aqui. Porque a gente quer enrolar um restinho. Ó, tem uma mostardinha ali. Aí eu já vou enrolar nele. Eu deixo assim, ó. Tá vendo, gente? É assim que eu deixo os meus restos de linha. Pra ficar arrumadinho, né? Pra não ficar bagunçado. Aí você precisa... E linha bagunçada não dá, né, gente? Porque embaraça, né? Olha. Essa aqui é da... 30. Essa aqui é da 30. Pronto. Zerei minha caixa. Tá vendo? Vou passar uma toalhinha aqui dentro Vou deixar o meu cantinho aqui bem arrumadinho, gente Porque dá gosto, né, de ficar num cantinho arrumadinho, tudo limpinho Agora vamos lá Essas que eu não vou usar agora, que eu acho que eu não vou usar agora Vou colocar lá embaixo Peraí Devagar, senão desmonta tudo Aqui, ó Desses são três Gente, esse verde, vocês não tem noção de como ele é perfeito Ele é lindo, gente, lindo Eu sou apaixonada por verde Que verde é esse, hein, deixa eu ver Eu vou falar o número do lote pra vocês, se vocês quiserem comprar É 58,00, tá? É da Barroco Maxi Color Da Ciclo, ó Tá? 58,00 É 226 metros Não é muita coisa, não Por isso que eu peguei três, gente Eu quero fazer umas coisinhas bem fofinhas Pra minha cozinha, em nome de Jesus Aí vou arrumar essas linhas fechadas Vou colocar toda de um lado Até meu armário chegar, né? Pra separar tudo Tinha tudo bonitinho Aqui Os meus peludos Tem esse aqui, ó Tem dois desse Meu Barroco Que eu amo demais Gente, ó Eu não posso ficar Sem esse Sem essa Essa cor aqui, ó E o meu verde Que acabou de acabar Da Barroco também Esses verdes que eu tenho mostrado aí pra vocês Sabe? Esses últimos verdes aí Isso aqui eu não vou pôr tão embaixo, não Porque Ó, outra aqui, ó Aqui Tudo do lado de lá Tudo no plástico Do lado de lá Tem que ser assim, gente Porque eu tô sem o Mais um peludo aqui, ó Peludo com peludo Três peludos E esses brilhos Eu vou colocar Tudo o brilho com brilho Lindo, né, gente? Lindo demais Deixa eu mostrar junto Assim Aí eu ainda tenho O azul Esse aqui também Com brilho Esse é bem brilhoso, gente Olha Brilho com brilho Esse aqui também Eu vou Tem esse aqui com brilho Também Branco E tem esse Cru e branco com brilho Gente, isso aqui é um luxo Na vida da gente Fala isso, não é? É maravilhoso Agora Vamos colocar Esse azul também Não vou usar agora Eu acho Deixa eu colocar aqui Tem bastante, hein, gente? Fechado Tchau, tchau Tchau Obrigado.